Música Aquilo que sabia Tenho um coração Coração e frida Nunca tem o ex Que quer ter rive de mim Hora Maria Nunca pode ficar mais um bebê mágico em semana Sempre que começa à direita, te termina mal do drama E casi esculpa, não curpa e me unha, coração tem muito grande Para guardar só um fema De gostar de tudo e nunca tem preferência Só rima e é siga-me, ay Previ amor a ti nunca tem importância Passear a saber mexer I just wanna, I just wanna have fun I just wanna, I just wanna be forever young Tomara vida é um vejo, é um slabe E me cresce primeiro, tá estudando-te com mole Ame é o animal Esse é o baby, o taliban Animal Ame é a Sofia, Maria, Sonha, Monica, Fania, Jessica, Virena, Vanilda E ainda tem mais, mas depois de sua certeza, acho que a tachma, patrás, chai Ame é a Sofia Ame é a Sofia